Cachorro pode tomar chá de boldo? Cachorro pode tomar chá de boldo? A resposta é sim. Chás são muito benéficos para pets, já que as ervas são verdadeiras farmácias naturais. As suas propriedades são tão intensas que nem é preciso grande quantidade para obter esses benefícios. O chá de boldo, por exemplo, é rico em ácido ascórbico, que é a vitamina C, essencial para a boa imunidade. Também é rico em óleos essenciais, como o sineol, que ajuda a combater a dor e a inflamação. O bolo também contém polifenóis, como rutina, quercetina e apigenina, com propriedades incríveis no organismo, desde anti-histamínicos, bem-vindo para coceiras, como moduladores da microbiota intestinal. Esses compostos podem contribuir para os benefícios que o boldo faz no organismo, com funções hepatoprotetoras e digestivas, promovendo o bem-estar do seu pet. Lembre-se, não é necessário oferecer grandes quantidades. E você pode misturar o chá de boldo tanto na comida do seu animal, quanto na água de bebê. Ou então utilizá-lo para criar receitas de petiscos, como ensinamos no livro de receitas e na comunidade chefe de animais. Se essa dica foi útil para você, se inscreve aqui no nosso canal, onde você vai saber tudo sobre os ingredientes proibidos e permitidos para canhas e gatos.